As mulheres de 27 e 33 anos foram presas por tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, escondido na calcinha de uma delas, estavam 40 pedras de craque e uma pequena porção de maconha. Outras 50 pedras foram encontradas num fundo falso na alça desta mochila. Num dado momento, elas perceberam a presença da viatura e se assustaram e entraram dentro do posto São José. Submetemos a Adriele a uma busca nos seus pertences, na mochila, e dentro da mochila, no compartimento da alça, nós encontramos 50 pedras de craque acondicionadas dentro de um fundo falso. Nós solicitamos a presença de um policial feminino no local para submeter as mesmas a uma busca completa. Nós conseguimos localizar também com a autora Juliana mais 40 pedras de craque dentro da sua calcinha. As duas mulheres foram abordadas na rua Benjamim Constant, no centro, próximo a um posto de combustível. Segundo a polícia, o tráfico de drogas é frequente no local. O tráfico ali, ele é cotidiano, cotidiano. Tanto é que se for pegar o histórico de ocorrência de tráfico de drogas naquela região ali, é intenso. E geralmente as mesmas pessoas? É, normalmente as mesmas pessoas. Contudo, agora vai modificar porque várias foram presas. Aí sempre há substituição, né? Peça de substituição. As duas mulheres já têm passagens por furto e tráfico de drogas. Ambas têm passagem na polícia. Vale salientar que a Adriele, ela foi presa semana passada no crime de tráfico de drogas novamente. Contudo, ela saiu na audiência de custódia.